A fábula do sapo e da princesa. Ah! Conta-nos que uma linda princesa passeava por entre os jardins de seu belo palácio quando de repente, não mais do que de repente, essa princesa cruzou os olhos num maravilhoso anfíbio com aquela pele toda enrugada e aquele papo estufado. E conta a fábula que a princesa olhou para aquele sapo e o sapo começou a conversar com ela. E de certo ela perguntou como vai o senhor sapo. E ele disse com aquela boquinha pequena eu não sou sapo. Foi uma fada malvada que me transformou num sapo. Na verdade eu sou um príncipe mas essa fada, essa bruxa encardida me transformou nesse sapo orrendo horrível, horripilante, tenebroso e disse que enquanto eu não achasse uma princesa que tivesse a coragem de me levar para casa cuidar de mim me amar durante três dias e ao terceiro dia me daria um beijo eu não voltaria jamais a ser príncipe. E a princesa levou o sapinho para casa pôs ele na bolsa e foi indo quando chegou em casa vocês imaginam os comentários no palácio? A princesa está coitada você vê não arrumou o casamento olha o que que deu rapaz ela é do amém associação das moças encalhadas mesmo essa é do amém essa princesa está a perigo demais onde já se viu essa mulher está doida da cabeça está doida da cabeça levar um sapo para casa e assim pregada entrava no quarto da princesa para limpar o quarto e olhava no sapo e olhava gajadão assim, né? coisa mais fina meu Deus e a princesa nojento, né? a princesa deitada assim e o sapo no lado do travesseiro vocês imaginam você imagina você chegar na barraca hoje à noite e a hora que você for quase dormindo começa o negócio a mexer você acha que é um pene longo e quando vem é um sapo a princesa ficou com aquele sapo e ela que ia comer ela levava o sapo para o lado da mesa assim e as empregadas não queriam mais nem servir aquela princesa porque ela estava com aquele sapo e depois de três dias a princesa deu um beijo na boca do sapo e não é que o sapo se transformou num príncipe quase igual a eu de bonito aquela coisa linda maravilhosa aqueles olhos azuis cheirosos aquele principão e todo mundo fica impressionado na história em que o sapo virou príncipe eu vou dizer a verdade a vocês eu me impressiono é com a princesa que beijou o sapo com a princesa que teve a coragem de levar esse sapo para casa meus irmãos e minhas irmãs todos nós aqui somos príncipes e princesas porque somos filhos do rei quem é filho do rei é príncipe mas ao longo da nossa vida encontramos a bruxa do encardido que através dos nossos pecados vai nos transformando no sapo pisado pela droga pisado pela violência pisados pela prostituição jovens sapos que estão no fundo do poço no brejo do egoísmo no brejo da falta de diálogo no brejo da falta de ternura comendo as moscas aquilo que sobra mosca é um bicho que nasce perto do esterco comendo essas porcarias como foi falado aqui essa lavagem do filho próprio então vedo o o o o o